O Comando Militar do Sudeste, por meio da 2ª Região Militar, tem realizado regularmente a fiscalização de produtos controlados, seguindo as orientações da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército. No período de 22 a 26 de maio, foram mobilizados cerca de 70 militares de 20 unidades distribuídas pelo Estado de São Paulo, colocando em ação a 2ª fase da Operação Controle, contribuir com a prevenção de ilícitos e a preservação da ordem pública e pauta suas ações com base nos princípios da ética e da legalidade. O Exército Brasileiro, empregando sua capacidade operacional, atuou em 82 municípios de São Paulo, inspecionando cerca de 160 lojas e entidades de tiro, que exerce atividades com arma de fogo e munições, o que representa grande parte das empresas que possuem licença para trabalhar com esses materiais no Estado. Ao final das atividades, foi constatado que a maioria dos tubos de tiro e lojas de armas operam segundo a lei. Os estabelecimentos que apresentaram irregularidades foram autuados e tiveram seus produtos controlados apreendidos. As operações são desencadeadas pelo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, seguindo a legislação vigente, contribuindo para a segurança da sociedade.